Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja bem convosco. Hoje vou falar da ApeCoin. Tem-me pedido imenso para falar sobre a ApeCoin, que é a moeda que está ligada aos Bored Ape, que é a maior coleção de NFTs do mundo. Entretanto, chegou o token, houve um mega airdrop, ela subiu de valor, desceu de valor, está obstagnada, tal o que for. Vamos falar hoje sobre isso. E como sempre, pessoal, já sabem, muito obrigado pelo vosso apoio. Eu não sou um conselheiro financeiro, comentem à vontade, façam gosto no vídeo porque ajuda o canal a crescer. Subscrevam o canal e hoje falo sobre a ApeCoin. Porquê? Porque houve um brutal airdrop e esse airdrop foi feito para quem tem os NFTs. Os tokens dispararam de preço porque, obviamente, a partir do momento que elas são listadas em N-Exchange, ao mesmo tempo, logo no início, demonstra um grande hype, uma grande vontade de comprar. Há muita procura sobre este token, mas há muito pouca informação ainda. Eu vou tentar explorar aqui o máximo de informação que consegui apanhar, mas há aqui muita coisa que ainda não se sabe. Para começar, é preciso perceber que os Bored Ape são os grandes responsáveis por toda a loucura que houve de NFTs o ano passado e que continuam este ano, apesar deste ano já um bocadinho mais calmo. A questão do NFT, e eu já expliquei aqui em outros vídeos no canal o que é que é um NFT, mas este NFT, para além de ser uma coisa que é nossa e que não pode ser copiada nem apagada de nenhuma forma, é algo que me dá acesso a qualquer coisa. Eu não tenho um Bored Ape, mas acredito que a grande maioria das pessoas que comprou um Bored Ape, um desses NFTs, foi para uma ou duas opções. Ou investimento puro na esperança em que o NFT subisse, ou então para ter os acessos exclusivos que esse NFT permite. Esse NFT permite, por exemplo, acesso a festas com outras pessoas que também têm esse Bored Ape. E a questão é que isto pode parecer uma coisa perfeitamente banal, mas existem grandes investidores, músicos, atores, jogadores de futebol e muitos outros que têm estes Bored Ape e que poderão estar numa comunidade e quem tiver esse NFT pode entrar nessa comunidade e ser uma das poucas formas de entrar em comunidades com grandes investidores, com políticos, com grandes personalidades que nós conhecemos e das quais somos fãs ou não, e principalmente, se calhar, até com outros grandes investidores do mundo dos negócios, empresários e por aí fora. E então, este NFT, para além de ser algo que, de um ponto de vista de investimento, pode ser muito bom, é também algo que me permite entrar num grupo exclusivo e ter acesso exclusivo a muitas coisas. E depois de uma grande loucura dos NFTs, chegou então este token. E este token, só para vocês terem uma ideia, neste momento está listado na Binance, na Coinbase, na Itoro, na Kraken e muitas outras. Isto é logo a partir de uma grande vantagem, porque muitas vezes os tokens aparecem, nós começamos a investir, aparecem em exchanges mais pequenas, aparecem em plataformas quase individuais nas quais nós podemos investir e depois, mais cedo ou mais tarde, entra numa destas. E para entrar numa destas exchanges, é preciso existir uma grande procura, mas também ter a capacidade de responder, de um ponto de vista de desenvolvimento e até de um ponto de vista legal, vários pré-requisitos para também estes exchanges saberem que nós estamos perante algo que no limite é fraudulento. E o Bored Ape mal aparece, dispara logo nessas exchanges, o que obviamente aumenta ainda mais o hype. Neste momento, o que é que está a acontecer? Quem tiver um Bored Ape ou um Mutant Ape, que é um NFT, é uma outra coleção de NFTs mais baratos, digamos assim, mas também dá acesso a muita coisa, o que pode fazer é pedir tokens. E neste momento ainda há entre 10% a 15% de pessoas com NFTs que ainda não pediram estes tokens. Estamos a falar de um token que tem um max supply de mil milhões de tokens, o que é bastante. E na distribuição inicial dos tokens é preciso salientar 47% vai para o DAO, 15% vai para quem tem NFTs, 15% vai para a Yuga Labs, que fez basicamente isto, e depois o resto é dividido de forma mais suave, incluindo 1%, que é para uma associação que ajuda à preservação de macacos, chimpanzés. Então aqui 1% é também muito interessante, tendo em conta que estamos perante uma moeda e um NFT, onde aquilo que nós temos é um macaco. Para já, quem pedir estes tokens fica com os tokens bloqueados durante um ano, incluindo também a própria Yuga Labs e até os developers. No entanto, há aqui algumas coisas que eu quero salientar de um ponto de vista legal. De um ponto de vista legal, estamos perante uma moeda que foi criada em Ethereum. Oficialmente, não foi a Yuga Labs que criou este token. A Yuga Labs criou os NFTs. Quem criou a ApeCoin foi o próprio DAO. Claro que isto é muito subjetivo, até porque não limita a divela para de um lado e do outro. Mas, de um ponto de vista oficial, a ApeCoin foi criada pelo seu próprio DAO. Portanto, o DAO chega primeiro e cria o token. Não é aquilo que costuma acontecer, mas também é verdade que com o dinheiro todo que já existia, era muito mais fácil fazer as coisas desta forma. Então depois a questão que aparece é, ok, mas quem é que criou o DAO? Como é que o DAO aparece? O DAO aparece pela Ape Foundation, que é mais uma daquelas fundações não lucrativas e que está por aí, e que vai, obviamente, ficar atrás, na sombra de um DAO, que vai ser gerido por todas as pessoas que tiverem tokens. Por isso, a ideia base de começarmos logo com um DAO, mesmo tendo em conta que os tokens vão ficar bloqueados para toda a gente durante um ano, a ideia do DAO, logo desde o início, é bastante interessante. O que também afixe é que na administração do DAO estão algumas pessoas muito importantes nesta área mais, tanto do investimento como do desenvolvimento informático. Por exemplo, um dos cofundadores do Reddit está lá. O Head de Desenvolvimento da FTX está também na administração do DAO. A ApeCoin, para além de, obviamente, para investimento, serve também para nós votarmos. E uma das coisas em que vota é exatamente para a constituição da administração do DAO, que todos os anos vai ser mudado. Há ainda uma hipótese, ainda não oficial, pelo menos eu ainda não encontrei, de que o DAO, a administração do DAO, mude a cada 6 meses. Mas, para já, aquilo que eu vi a nível oficial é que existem votações todos os anos para a administração mudar. O que também afixa é que vocês só precisam ter um ApeCoin em staking para poderem votar. E vota-se, obviamente, pelo número de ApeCoin que vocês têm em staking. Outra ideia bastante interessante e que vale a pena vocês explorarem caso tenham ApeCoin, ou caso comprem ApeCoin no futuro, que é, a partir da fundação Ape, vocês podem pedir apoio para os vossos próprios projetos. Imaginem que vocês querem criar uma criptomoeda, um metaverse, um NFT, o que for, vocês podem criar o vosso próprio white paper, uma apresentação, explorar essa apresentação com eles, com a fundação, apresentar a vossa ideia, fazer um pitch, e pode ser que tenham, de alguma forma, algum tipo de investimento. Agora, chegamos à outra parte, que é a parte da adoção. E na parte da adoção, enquanto investidores, enquanto hype, esta moeda tem tudo para não ir abaixo. Até porque eu não estou a ver os NFTs irem abaixo, porque dão realmente acesso privilegiado a eventos e a grupos exclusivos de pessoas, por isso, tão cedo isto não irá abaixo. A mesma coisa irá acabar por acontecer com o token, que subiu bastante, depois desceu e depois estabilizou. A adoção, para além da adoção de pessoas como nós, passa pela adoção de instituições ou de empresas. E a verdade é que eu não vou estar aqui a enumerar, mas já existiram N empresas de desenvolvimento que já anunciaram que vão utilizar ApeCoin, principalmente para jogos. E então, termos aqui jogos em blockchain, metaverse ou o que for, que irão usar ApeCoins, pode ser muito interessante para realmente a procura se manter bastante alta. Só para vocês terem uma ideia, existe uma construtora em Miami que faz casas, faz apartamentos e nós podemos comprar apartamentos em Miami de luxo com ApeCoin. Estamos a falar de um projeto que nasce com tanto dinheiro, por causa dos NFTs, obviamente, que parece que quer chegar a todo o lado ao mesmo tempo. Nós temos a perfeita consciência de que, neste mundo das criptomoedas, ser o primeiro a fazer algo novo é muito importante. Isto é uma corrida. E então, ser dos primeiros ou o primeiro e fazer algo bem feito é mesmo muito importante. A ApeCoin está a disparar para todo o lado ao mesmo tempo. Metaverse, Web3, adoção no mundo real, como por exemplo com este, com estes apartamentos em Miami. Uma adoção massiva dentro da área dos videojogos que vão chegar. E então, parece-me que estão a disparar para todo o lado. O nome é muito conhecido. A adoção vai continuar a ser gigante. Existem, de certeza, N parcerias que vão ser anunciadas nos próximos tempos. A questão é até que ponto é que o DAO consegue gerir uma evolução tão rápida em tantos ramos ao mesmo tempo porque esse costuma ser um problema, por exemplo, até das próprias exchanges. Que querem fazer tudo ao mesmo tempo. Querem meter não sei quantas moedas dentro da exchange. Querem fazer DAOs. Querem fazer aplicações. Querem fazer tudo. E muitas vezes não corre tão bem. O mesmo acontece com tokens. Que, muitas vezes, querem fazer tudo ao mesmo tempo. A grande diferença é que a maior parte destas moedas que aparecem e querem fazer tudo ao mesmo tempo e têm grandes ideias, não têm capacidade financeira para realmente estar em todo lado ao mesmo tempo e desenvolverem em todo lado. E a ApeCoin tem, pelo meio, um leak ainda não confirmado, e não sei até que ponto é que o leak foi propositado ou não, de que a ApeCoin e a Fundação, o DAO, estão todos a planear a criação de um metaverse e nesse metaverse nós podemos usar os NFTs que temos, tanto os Bored Ape como os Mutant Ape. Isto, uma vez mais, o que é que faz? Faz com que, por exemplo, pessoas famosas, se quiserem ir a um metaverse e que tenham os NFTs, possam entrar e pessoas, vamos supor, como eu, que quero, de alguma forma, estar com essas pessoas, vou comprar tokens para entrar nesse metaverse, para estar lá, fazer umas coisas, criar umas coisas, vender, comprar por aí e fora e estar, uma vez mais, dentro do grupo exclusivo, mesmo no limite, não tendo NFTs, mas estando num metaverse onde, potencialmente, podem estar também algumas dessas pessoas. Então, de um ponto de vista de potencial, o que nós temos aqui é uma moeda de influência. É uma moeda onde as pessoas querem estar, para ter influência, para estar num grupo exclusivo e para, na melhor das opções, poderem estar com uma moeda que vai estar em todo lado. Mas, nem tudo é rosa, obviamente, para a ApeCoin, porque, lá está, é uma moeda que está no início. As próprias empresas, quando fazem uma moeda, têm que se proteger de alguma forma. Se nós olharmos, de um ponto de vista percentual, para onde é que estão os tokens neste momento, Então, o DAO e a Yuga Labs, só eles dois juntos, têm mais de 50%. E os tokens servem para votar. E, então, neste momento, ainda não é algo que esteja completamente espalhado. O que nós temos aqui, em último caso, é um governo de maioria absoluta, em que eles têm mais de 50%. Claro que lá está, tudo isto são coisas iniciais, até porque estas empresas têm que se proteger para que, logo numa fase inicial, em que eles estão a investir bastante, não venham decisões de pessoas que ainda não estão dentro do projeto e, de repente, há coisas que não passam, há coisas que ficam completamente ao lado, de um ponto de vista de decisão. Não. Tudo isto tem que evoluir aos poucos e nós temos que ir vendo até que ponto é que isto começa a espalhar, de um ponto de vista de token, para eles, daqui a uns tempos, deixarem de ter a maioria dos votos, isto passar a ser algo que tenha uma ideia de maior descentralização e as pessoas sintam-se mais confortáveis. No entanto, este lá está, é um token de imagem, de marca, de influência. E quem criou tudo isso foi, realmente, a Yuga Labs e, depois, por trás, a Fundação, o DAO e por aí fora. Numa fase inicial, não me parece descabido que eles tenham mais do que 50%. Até porque eles sabem, muito provavelmente, qual é o caminho, qual é o plano e, então, têm alguma capacidade de decidir. Porque a base do investimento e a base do sucesso tem a ver com a filosofia e com a mentalidade que foi criada para o NFT e que agora está a ser criada para o token. E agora, para um bocadinho com a ApeCoin, para falar um bocadinho de outras coisas às quais vocês podem estar atentos, funcionalidades interessantes, neste caso, da B2Me. Já sabem que, para se inscreverem, podem utilizar o meu código e eu agradeço bastante. A B2Me tem, por exemplo, o B2Me Earning, vocês podem fazer staking das vossas moedas e, se vocês receberem os prémios do staking em B2Me Tokens, aquilo que vocês têm aqui é um autocomposto com pagamentos diários e totalmente flexível. Vocês podem tirar a qualquer momento, nunca existe qualquer tipo de limitação e, se vocês ganharem com B2Me Tokens, vocês acrescentam 2% àquilo que ganham nos rewards de cada uma das moedas. Portanto, se vocês chegarem aqui, vocês veem que aumenta tudo 2% e, em vez de ser pagamentos semanais, passam a ser pagamentos diários em que vocês podem receber, por exemplo, staking de Polkadot. Vamos supor que está a 14% e aquilo que vocês recebem diariamente do vosso staking de Polkadot entra para aqui com B2Me Tokens e, diretamente, também começam a ganhar 12,5% mais ou menos daquilo que estão a receber. Então, há aqui um efeito bola de neve que pode ser interessante. No entanto, a B2Me tem outros produtos muito interessantes. Um que eu gosto bastante também aqui de mostrar para vocês estarem atentos é o Launchpad, em que vocês podem adquirir tokens que ainda não chegaram ao mercado. Vocês podem ver tudo sobre o projeto, podem ver os white papers, perceber se faz sentido ou não. Então, acima de tudo, analisem. Este, neste momento, já está com mais de 70% dos fundos angariados, portanto, dos tokens vendidos. E é uma boa forma de vocês tentarem chegar a alguns tokens antes de eles chegarem ao mercado. Em teoria, mais baratos ou não, mas lá está. Vocês têm que analisar. Claro que pelo MEI existem muitas outras coisas que vocês podem fazer com o B2Me. Não se esqueçam que uma das formas é utilizar o B2Me Pay para fazerem pagamentos de criptos entre pessoas. Também tem a parte do B2Me Commerce, em que vocês podem, com o vosso negócio, receberem criptomoedas, entre muitas outras coisas. E por isso, malta, já sabem, se se inscreverem na B2Me, utilizem o meu código, que eu deixo em baixo na descrição do vídeo, eu obviamente agradeço imenso. Pessoal, não vos estou a dizer nem para investirem, nem para não investirem. É um token muito diferente da grande maioria por ano de motivos. Primeiro chega ao mercado com muito mais dinheiro para investir. Depois tem uma adoção muito maior, tanto pelas pessoas como pelas empresas. Tem uma adoção gigantesca pelas exchanges. E então, estamos perante um cenário que não é muito normal e é difícil perceber para onde é que vai. Tem tudo para correr bem? Obviamente que sim. Tem dinheiro, tem as parcerias, tem os contactos e já tem o nome. E isso é muito importante, porque Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, todos eles, quando apareceram, não tinham nome. Quanto muito tinham o nome das pessoas que o estavam a desenvolver. Aqui não. Aqui, toda a gente que esteja dentro deste mundo das criptomoedas e dos NFTs sabe o que são os Bored Ape. Então, quando aparece a ApeCoin e é feita praticamente pelas mesmas pessoas, então isto tem tudo para correr bem. Pelo menos numa fase inicial. Nós estamos numa fase em que a grande maioria das criptomoedas estão na horizontal. Os investidores conseguiram criar níveis de suporte bastante bons para a maioria das moedas. Para Ethereum, para Bitcoin, principalmente essas acabam por manipular todo o resto do mercado. E elas estão mais ou menos estáveis. Vão subindo, vão descendo, mas ali muito perto, sem grandes quedas, sem grandes subidas. Estamos todos à espera de ver o que acontece com a inflação, o que acontece com os juros, o que acontece com a guerra, por aí fora. Então as coisas estão mais ou menos calmas. O que é muito bom porque perante um cenário que na realidade é negro, tanto de inflação, de juros, de guerra, é negro. As criptomoedas não estão a descer de uns certos valores. E o mesmo está a acontecer, obviamente, com a ApeCoin. Que daqui a uns tempos, com coisas feitas e desenvolvidas e parcerias, pode realmente começar a subir e atingir valores muito agradáveis, principalmente a nível de lucro. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu gostava bastante de saber a vossa opinião em relação a esta moeda, porque é realmente uma moeda diferente. Digam-me o que é que acham. Fiquem atentos a próximos vídeos. Muito obrigado pelo vosso apoio. Um grande abraço. Até à próxima.